A erupção do vulcão Cumbre Vieja, na ilha espanhola de La Palma, fez muitos moradores do local deixarem suas casas. Entre as opções que tinha, o casal Margareta, de 80 anos, e o marido Luiz, de 90, escolheu se refugiar em seu pequeno barco, no porto de Tazacorte, até que seja seguro voltar. A polícia chegou e disse, vocês precisam sair imediatamente, e saímos apenas com o que tínhamos conosco. Perguntamos para onde estavam nos mandando e disseram para o porto de Tazacorte. Ao chegar, nos informaram que deveríamos ter ido para Los Llanos, de Ariadne, e que teríamos que ir ao clube de futebol de Los Llanos. O Amorabi tem 6,4 metros de comprimento e, em 35 anos, passou apenas por uma mudança de motor. mesmo na água, o casal se preocupa com a possibilidade da lava alcançar a embarcação. Se a lava descer em linha reta, bem, pode ou não nos pegar, mas se ela descer em linha reta e então em um monte se dividir, ou se dividir em três, ninguém pode dizer o que vai passar. O casal passa a maior parte do tempo na parte de trás do navio, com um rádio, uma pequena geladeira e um computador com internet. A erupção do Cumbre Vieja forçou a retirada de 6 mil moradores da ilha das 85 mil pessoas que moram nela. O fluxo de lava já destruiu mais de mil edifícios e o governo espanhol anunciou que vai destinar mais de 200 milhões de euros para a restauração da região. A erupção do Cumbre Vieja forçou a retirada de 6 mil pessoas que moram nela. A erupção do Cumbre Vieja forçou a retirada de 6 mil pessoas que moram nela. A erupção do Cumbre Vieja forçou a retirada de 6 mil pessoas que moram nela. A erupção do Cumbre Vieja forçou a retirada de 6 mil pessoas que moram nela.